E nesse vídeo, se liga só no que eu vou te mostrar, olha só, o Recaptia do Cloudflare, quer usar o Recaptia do Cloudflare dentro dos teus formulários do JetForm Builder? Agora é possível, graças às últimas atualizações do JetForm Builder, eles adicionaram novas opções de captcha, para que a gente não precise só usar o Google Recaptia V3, que na minha opinião estava muito bugado, toda hora ficava dando problema, com esse aqui parece que ficou bem melhor, e eu vou te ensinar a utilizar esse Recaptia novo aqui, tá? Para isso, eu vou pedir para você fazer aquele favorzaço, dar aquele like, se inscrever no canal e deixar um comentário se esse vídeo for útil para você, como está sendo aqui para mim. Olha só, galera, esse aqui é o JetForm Builder, certo? Não tem novidade, você vai vir no JetForm Builder, você está ligado que agora tem aqui Captia 7 do lado, e você tinha a opção Recaptia V3, agora nasceu mais opções, Turn Style, HCaptia, Friendly Captia, onde você configura isso? Tudo isso é configurado através dos settings, JetForm Builder aqui no menu, settings, vai ter Captia Settings, e vai ter essas opções aqui, e eu já configurei o meu aqui, Turn Style, eu já coloquei as minhas chaves, que foram geradas lá pelo Turn Style da Cloudflare, e eu vou te mostrar como eu fiz isso para você fazer aí também nos seus formulários, e parar de usar aquela porcaria do Google Recaptia, que na minha opinião está dando muito pau. Então, olha só, você tem que ter uma conta no Cloudflare, uma vez que você tem a conta aqui no Cloudflare, você vai ver aqui na lateral da entrada, já na página principal, a opção Turn Style, clica aqui, e aí, uma vez que seu site já está cadastrado aqui no Cloudflare, quando você clicar aqui em adicionar, basta você dar um nome que você quiser, por exemplo, teste 2, e aqui você escolhe o domínio desse site que você vai estar usando, se for um subdomínio, você só coloca o domínio, vai funcionar do mesmo jeito, porque o subdomínio, quem manda é o domínio, e aqui embaixo você vai escolher o tipo de Captia, se é o gerenciado, se é o não interativo, e se é o invisível, então, basicamente, como as dicas aqui da tela estão me dando, é o seguinte, o gerenciado, o Cloudflare, usa as informações do visitante para decidir se o desafio, ou seja, o Captia, se a pessoa tem que preencher uma imagem, ou digitar alguma coisa, vai ser usado ou não, então, se você parecer mais confiável, ele deixa automático ali, já te dá o sinalzinho de ok. Se você for uma pessoa mais suspeita, ele detectar isso, ele vai te dar um challenge, ou seja, vai falar para você, marca as imagens, ou digita tal coisa, enfim, você já deve saber como funciona um Captia. O não interativo é o seguinte, um desafio puramente não interativo, ou seja, os usuários verão um widget com uma barra de carregamento, e esse desafio é aplicado para o seu navegador, se o seu navegador parecer confiável, ele vai conseguir burlar esse desafio, e vai ser habilitado, agora, se não, ele vai também pedir para você colocar as imagens lá, então, ou seja, Bom, na minha cabeça, esses dois estão muito parecidos, né? E o invisível, ele fala, ó, desafio invisível que não requer interação, ou seja, ele valida automaticamente esse envio. Aí, eu já não sei, se a pessoa parecer suspeita, será que ele vai colocar um challenge? Né? Eu espero que sim, eu acho que vai. Então, a gente tem que testar isso. Eu não tenho como testar para vocês, sendo uma pessoa não confiável, porque eu estou no meu computador aqui, que é confiável, então, teria que testar no dia a dia mesmo, né? Mas, vamos fazer uns testes aí juntos, a gente vai ver como é que funciona. Então, é o seguinte, preenche com esses dados aqui, escolhe algum desses modelos para você ver, e aperta o botão criar. Pronto, ele vai gerar essas chavezinhas aqui. Você vai copiar essas chaves para dentro aqui desse formuláriozinho de configuração, que está aqui em JetForm Builder Settings, Captcha Settings, Turn Style, e preenche aqui na sequência certinha, igual está lá no site. Fez isso? Agora, meu amigo, é só você vir aqui no teu formulário, dar um reload aqui, que vai aparecer o Turn Style, e ligar a opção Use Global Settings, tá? Aí, ele vai começar a utilizar as tuas chaves ReCaptcha no formulário, você atualiza o formulário, e pronto. E aí, quando eu carrego o formulário, ele manda aqui o challengezinho, ele já deu sucesso, se eu apertar salvar, agora o formulário vai que vai, olha que belezinha, ele vai salvar com sucesso, e pronto, a gente tem o nosso ReCaptcha funcionando aqui lindamente. Gostou do Captcha do Cloudflare, o Turn Style? Comenta aqui embaixo do vídeo que eu quero saber, e me fala aí se você vai começar a utilizar esse Captcha aqui, em vez do Google ReCaptcha V3, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho